Oi gente, aqui é o Kevin e este é mais um Domingão do Morcego Então pessoal, hoje a gente... Oi gente, aqui é o Domingão do Cão Alto, nossa Oi gente, aqui é o Max e este é mais um Domingão do Cão Olá, marcianos da outra cela Da dona... Meu Deus! Gente! Não, eu ia falar tela, eu falei cela Eu ia falar aqui é o Max, eu falei aqui é o Domingão do Cão Meu Deus, eu preciso de uma terapia alta, dá licença Não, brincadeira, eu tenho que gravar Agora vamos falar certo, vamos recomeçar Oi gente, aqui é o Max e este é mais um Domingão do Cão Aqui é a Zoe, o Kevin e a Rebeca Olá Nossa, e feliz ano novo, ainda não é... Ainda não acabou o ano, mas feliz ano novo pessoal Alguém tem fogo de artifício? Não, mas o Kevin, ele pode ser um fogo de artifício Não, estou fora E a primeira pergunta é para o Kevin Kevin, você já bebeu sangue? Não Nossa, mas você não é um vampiro? É Não, é só um morcego, é diferente Mas o que eu aprendi no Animal Planet é que tem uns morcegos que são os morcegos vampiros E que eles se alimentam de sangue dos outros animais Aí eles vão nas cavernas e no fundo das cavernas Nas saídas das cavernas, digo Tem umas lacraias que elas se alimentam Aqui no Animal Planet, aqui é o Domingo do Cão E também perguntaram as nossas metas para 2015 Quais são as nossas metas? A minha é emagrecer Gente, eu não aguento mais Eu tenho que emagrecer Urgentemente Eu não tenho esse problema Porque eu como tudo o que eu quiser E eu continuo magra Muito magra Nossa, eu queria muito estar no seu corpo Eu não tenho meta Por que não? Para que fazer meta? Se você aproveitar uma coisa Você tem que cumprir E vai que você é muito de ideia Ai, acabou E agora vamos para os desafios Desafios, desafios, desafios Desafios, desafios Chegou o momento Então, let's go Olha o Max dando um idioma que serve para o inglês O primeiro desafio é seu Uh, o que eu tenho que fazer? Você tem que interromper um casamento Para vender bolsa Eu aceito Ela é louca Bom, estamos Aí, quem vai querer bolsa Tenho bolsas lindas Aqui, ó Tenho uma rosa para ti Tenho essa verde Com uma estrela Que combina totalmente com você, amiga Tenho uma de melancia Muito original Quem vai querer uma bolsa de melancia Não, você não vai ficar com essa bolsa rosa Porque você tem que pagar É, isso mesmo Tem que pagar para levar essas bolsas Mas comprem Está na promoção É muito linda Eu quero bolsa Olha, quem diria A noiva vai querer bolsa Pode levar tudo Você fica de graça É porque eu não quero apanhar hoje E eu também não quero ser presa Então, fique com todas E adios E de nada Amor A gente está se casando E você compra a bolsa Mas estou na promoção Essas bolsas são do Paraguai Mas Eu não acredito Bem, aqui Vamos logo acabar com isso Eu não gosto mais de você Eu vou Casar com uma dessas bolsas Saindo aqui Vamos me casar com esta Aí, pode casar, padre Vai, vai logo Eu não quero mais aquele Aquele cara infeliz O próximo desafio É para o Kevin cantar No show da Katy Perry Oh, meu Deus É claro que eu preferia Em vez de sangalo, né Mas como é BR Então Katy Perry É uma coisa muito Uou Vou pra já Eu aceito o desafio California Girls A world of time Is it your bikinis of stuff Na 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 Oh, 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 oh California Girls California California Ai meu Deus! Gente, eu sou um astro. E agora é o desafio da Zoe. Pode falar que eu aceito tudo, bem? Que voz ridícula é essa que eu fiz? Não sei Bom, você tem que tentar ganhar dinheiro dançando 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 Você tem que ganhar dinheiro dançando Loucamente na rua Não, isso vai ser fácil E aí, miga, arrasou? As pessoas não reconhecem O meu talento Ok, eu não fui feita para dança Vamos dançar aqui com as pessoas do Domingão do Cão E elas vão falar Que você tem um monte de talento O próximo desafio É o Max Quis falar para o moço do bar Que ele se parece com a Lady Gaga Tipo, aquele moço valentão Meu Deus Eu vou sair de olho roxo Oi Max O que você está fazendo? Estou tomando chá Quer um pouco? Não, obrigado E aí, cara? E aí, cara? O que foi? Prela Ai meu Deus Vai, fala, cara O que foi? Você se parece com a Lady Gaga Game, você se parece com a Lady Gaga O que? É isso mesmo Eu amo a Lady Gaga Cara, você me conhece muito bem Toca aqui, meu irmão Eu sou muito fã dela Eu tenho muitos posters Toca aqui, cara Vai me deixar no vácuo? Ah, tá Tá, tá aqui Toca Então Você Você quer ser o meu best friend Forever Meu Deus, cara Estou impressionado com a sua habilidade Você me respeita por amar a Lady Gaga Cara, é muito melhor que a minha mulher Mas Então Vamos cantar Má, má, má Ah, ah Vem aqui, cara Ah, ok Má, má, má Ah, ah Bom, essa é a Lamingo do Cão Espero que vocês tenham gostado Tchau